E agora vamos a uma entrevista, fique ligado e vamos saber mais um pouco da Fanesc de Camassari Olá gente, estamos aqui com o nosso quadro Superstar A nossa estrela que está estreando aqui com a gente é o grande artista baiano Uma das celebridades da Bahia no meio de bandas e fanfarras E nada mais, nada menos que a comemoração de 25 anos dessa grande banda Que tem a sua cor maravilhosa, que encanta, encanta mais e mais cada vez que passa Estamos falando da Fanesc, a banda marcial e estudantil de Camassari E na celebridade de hoje, nosso Superstar é o nosso amigo Evandro Amaro da Silva Diretor, coreógrafo e o grande cabeça, o mentor dessa grande banda Tudo bem, Evandro? Tudo bem, Anderson Evandro é assim maravilhoso, esse jeito dele sutil e calmo Mas é uma mente, assim, é um laboratório vivo Me conte um pouco sobre a sua grande estreia no mundo de bandas e fanfarras na Bahia Que prazer, né? É bom a gente estar aqui falando sobre bandas e fanfarras Que é a minha paixão, a nossa paixão Com certeza E iniciamos, né? Assim que cheguei em Camassari Eu iniciei uma trajetória junto à Bamuka Que foi minha grande escola E com o tempo fui convidado pelo governo para fazer um projeto de bandas estudantis Que, graças a Deus, resultou aí na nossa querida Fanesc, Fanesp e Fanesva de Vila de Abrancos E vale ressaltar que a minha estreia no mundo de bandas e fanfarras Quando eu estrei como morro na Bahia, Evandro foi meu professor Foi meu mestre Foi a pessoa também que me incentivou Em 1900 e bolinhas Não vou poder voltar atrás, né? Senão as pessoas vão saber nossa idade, né, Evandro? Mas foi o meu mestre também Foi o que me deu a partida Para este mundo de bandas e fanfarras E onde estou até hoje Logo após ele ter a nova história dele Que vamos falar aqui agora Mas assim, eu tenho muito agradecimento Com muita humildade em falar disso Temos que ser gratos às pessoas, né? E isso é do ser humano Mas me fale Estamos em 2020 com essa pandemia toda E a Fanesc comemora 25 anos de história, de sucesso, de glórias Para você, como essa comemoração Como é que você enxerga nesse momento, né? Todo mundo isolado Mas que é um ano de alegria Porque é um ano que você chegou ao grande ápice do trabalho Ah, é muito gratificante, né? São 25 anos É uma vida Que a gente veio trilhando E que hoje Tem aí o resultado, né? 25 anos Fanesc marcial Carregando os seus títulos No decorrer desses 25 anos Um dos principais É o nosso campeonato baiano Somos ex-campeão baiano Temos o norte e nordeste E a consagração nacional O campeonato nacional Então, mesmo com essa pandemia Nós estamos no mês de agosto Fazendo algumas atividades via internet Mas não deixamos passar em branco É 25 anos 25 anos de história, gente É muitos anos Nos conte assim, Evandro A Bahia quer saber Como surgiu essa ideia Da cor lilás A cor lilás Ela tem um Quem trabalha com as cores Sabe que ela tem Uma potência muito grande De efeito E uma energia muito positiva Como é que você Porque a Fanesc é a única Que tem a cor lilás na Bahia Então, assim Quando eu falo A banda lilás Todo mundo já sabe quem é É ela que está chegando Como é que Essa ideia Dessa cor maravilhosa Como surgiu Anderson Eu sempre gostei do novo E quando eu criei a Fanesc Eu busquei essa cor Mesmo que eu me identifico muito Porque Segundo os espíritas É a cor da espiritualidade E daí Eu acredito nos espíritos Acredito nessa energia Que a gente passa Que as coisas passam Então Foi a cor que eu disse Essa vai ser a cor Que vai marcar a Fanesc E vamos trilhar com ela Nós Às vezes Nós usamos Em mudar Algumas cores Para combinar Com Esse rosto Com esse lilás Mas Sempre está presente Nos nossos materiais E assim Nesse formato agora De Esse novo formato De trabalho Virtual Onde a tecnologia Ela toma conta Mais um pouco Mesmo com esses vícios Sabemos que Fazer arte Nós que trabalhamos com isso É uma luta cotidiana Em trazer a música Como A coreografia Também Como Um novo formato Para esses jovens Que tem um papo celular Que hoje As pessoas estão muito Interligadas Para você Como é Adaptar Esse novo formato Perante essa pandemia A musicalidade O entrosamento O trabalho com o grupo O que é que você Percebe E o que é que você Aconselha Também As outras instituições Veja só O momento É difícil E mais A gente tem que continuar E a gente continua Fazendo esse trabalho A través das redes sociais E Não podemos parar Sentimos a falta Como eu falei No instante Da energia Da presença Das pessoas Do abraço Do sorriso De uma casa cheia Dias de ensaio Dias de apresentação A saudade Da fanfarra na rua Né Então É É isso É o contato Diário Que a gente tinha Que nos foi tirado Né Mas a gente mantém Né Através da internet O nosso trabalho musical Nosso trabalho de coreografia A gente está mantendo Para no momento certo Vamos voltar Voltar com tudo A tristeza já é Minha e sua Quando falamos De desfile Estamos assim No início do mês de setembro Sabemos que o Brasil Em si O desfile de setembro Ele não vai acontecer De acordo com essa De acordo com essa A questão da pandemia E aglomeração É O que é que mexe com você? Eu acho que fica Esse sentimento Vai ficar um vazio Nós estamos acostumados A fazer grandes desfiles Em nossa cidade A gente tem Um mês De cinco desfiles Cívico e comemorativo Porque é o aniversário Da nossa cidade É verdade Então vai ficar Um vazio imenso Mas temos que ter Poderar nesse momento O mais saudável É ficar em casa Então vai ter um momento Que a gente vai voltar Para a rua Mas esse momento É o momento de ficar em casa É bom também falar Gente Que assim 2021 Eu acredito que vai ser O nosso ano Vai ser o seu ano Porque é quando todo mundo Vai poder sair para a rua É de acordo Que todo mundo se cuide E fique em casa Sem aglomeração Mas o que é que você Projeta para 2021? Cheio de planos? Sim, sim Expectativas Muitas também, né? Muitas expectativas Mesmo porque As coisas Vêm sendo adiadas, né? Já que a gente não pôde fazer Uma comemoração Dos 25 anos De Fonesc Como merecemos Né? Mas aí a gente Está Se programando Para assim que a gente voltar A gente está comemorando Porque 25 anos Não se faz todos os dias É verdade Então a programação Vai ser extensa E com todo mundo Todo mundo junto Bacana Gente Assim Nosso tempo já está Está esgotando Mas eu gostaria De deixar aqui Para vocês Foi um prazer É o nosso amigo Evandro Ele está estreando O nosso quadro Superstar Né? E com muita tristeza Um bate-papo Tá bom Vou deixar aqui Um abraço Para vocês Tá? E Muito sucesso Muito cuidado Se cuidem Tá? Como o Evandro Acabou de falar Buscar os formatos Para interagir Com os alunos A musicalização A coreografia Manter os nossos grupos Eu estou falando De entrevistador Eu estou falando Até como dirigente Mas assim O foco é ele Mas a gente sabe A gente que ama Bandas e fanfarras A gente sabe Da falta que faz Nosso movimento No mais Muito obrigado É mais um quadro Evandro Desse vídeo Com vocês aqui E Voltamos para o estúdio Daqui a pouquinho Nosso prazer Né? Estar aqui Né? Abrindo Esse Programa E dizer Vamos ter paciência Né? Vamos ficar em casa E vamos para a rua No momento certo Vamos ver nossas entidades Brilhando Como sempre brilhou Isso é um momento atípico Mas que vai passar Um abraço a todos Provenção fanfarra Voltamos para o nosso estúdio Até mais de vez Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau.